Hoje em São Paulo, a Câmara Municipal definiu que vai prosseguir com o pedido de CPI contra Júlio Lancelotti depois de vir à tona uma nova denúncia de abuso sexual atribuída ao padre. Ontem, um ex-usuário de drogas que não teve a identidade revelada depois na Cúria Metropolitana de São Paulo. O homem relatou que os abusos ocorreram por dois anos na Casa Paroquial São Miguel Arcanjo, no centro da capital paulista. A denúncia se junta a outra publicada em janeiro pela Revista Oeste. A reportagem revelou que Júlio Lancelotti realizou uma videochamada íntima para o menor de idade. Nesta terça-feira, o presidente da Casa, Milton Leite, disse que o objeto da investigação será definido ainda nesta semana. Já na próxima semana, a proposta de CPI será apresentada no plenário da Câmara. Para ser aprovado, o pedido de CPI precisa conseguir 28 votos. Inicialmente, a comissão investigaria a oferta de alimentos, utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamentos de dependentes químicos por organizações na Cracolândia. No entanto, o vereador Rubinho Nunes, autor da proposta de CPI, disse que pretende investigar as denúncias de abusos sexuais supostamente cometidos pelo padre Piotto. Então, eles estão ampliando o escopo dessa CPI, que inicialmente seria somente para investigar as ONGs que atuam aqui no centro da cidade de São Paulo. E agora, diante dessas denúncias, mais de uma contra o padre Júlio Lancelotti, o vereador Rubinho Nunes disse que pretende ampliar o escopo dessa CPI, que precisa de 28 assinaturas. E esse é mais um exemplo de um tema que poucos veículos estão cobrindo com a seriedade devida, como nós estamos fazendo aqui desde o final do ano, quando surgiu esse assunto. Que deveriam apenas se prender aos fatos e os fatos existem. Isso é básico em jornalismo, não dá para ignorar os fatos. E os fatos estão aí. É uma decisão de um órgão, como no caso a Câmara Municipal de São Paulo, de um vereador que fez a proposição, a Câmara disse que vai continuar com o processo, tem sim uma votação para definir, eu só sugiro, e eu acho que é importante, sim, aumentar o escopo, porque agora essa denúncia contra o padre Júlio tem ganhado corpo, mas a denúncia original, ou seja, da exploração de miséria por várias entidades, porque é fácil você ver que a situação não melhora no centro da cidade de São Paulo. E essas entidades todas recebem recursos também, e atuam lá, atuam com que propósito, o que elas fazem, até para usar uma expressão bíblica, separar o joio do trigo. Agora, que tem joio ali, tem, porque a coisa está muito escancarada. Mas a denúncia contra o padre, e mais essa nova vítima, que se colocou claramente no depoimento à Cúria, que está fazendo uma investigação, a Cúria, vale só lembrar, aqui em São Paulo, num primeiro momento não quis investigar, depois voltou atrás, disse que não, que nunca tinha abandonado a investigação, fato é que viu os fatos crescerem, fatos notórios contra o padre. E são denúncias graves. A maior interessada, neste caso, deveria ser a Igreja Católica, que neste caso é a Cúria de São Paulo. Mas a Igreja Católica, lamentavelmente, tem sido acusada e com comprovações de padres que se envolveram em pedofilia no mundo inteiro. Então, quem é que tem que estar interessado em apurar uma denúncia com a gravidade que, neste caso do padre Júlio, e nós mostramos aqui, é importante sempre lembrar a um laudo novo, feito por uma perita renomada, e ela explica todo o processo, explicou aqui, inclusive em entrevista ao S Sem Filtro, que ela considerou também, isso é importante, tudo que se tem hoje de inteligência artificial, que pode, digamos, mexer em imagens. E ela deixou muito claro como as coisas foram feitas. Uma perita que presta serviços em outros casos judiciais, ou seja, inclusive para outros veículos de imprensa também. Não pode o laudo da perita agora não ter importância porque está envolvendo o padre Júlio Lancelotti. Não. Convenhamos que isso já passou. Se esse foi o argumento inicial de quem não queria uma apuração justa, clara e necessária para todos, mas sobretudo para a Igreja Católica, e claro, obviamente as vítimas precisam ser acolhidas nesse momento. Uma vez comprovado todo o processo, as vítimas precisam ser acolhidas. Em vários outros casos a vítima sempre, não, está querendo deslegitimar a vítima. Neste caso, a primeira coisa que tentaram fazer, os que dizem que não podem deslegitimar a vítima foi deslegitimar a vítima. O nome disso é incoerência ou hipocrisia, se você preferir. Mas o fato é que essa investigação precisa avançar, não somente na Cúria, também no Ministério Público, onde é que o Ministério Público está se envolvendo nessa questão, e claro, a investigação da Câmara Municipal, que neste caso, me parece, vai aumentar o escopo, vai incluir o caso do padre, as denúncias do padre, a denúncia original, que era a atuação dessas ONGs, ou essas entidades que atuam no centro da cidade de São Paulo, levando-se em conta o que é o caso da Cracolândia, ou seja, daquelas pessoas que ficam dependentes de droga e alimentando só a miséria, a exploração de miséria. Tem muita gente, eu não tenho por que duvidar, muita gente bem intencionada e que tenta fazer o certo. Mas tem muita coisa ruim, porque é estatisticamente impossível que todo esse esforço não tivesse dado resultado para resolver esse problema, ou pelo menos resolver a maior parte do problema. O problema persiste, e persiste por quê? Que se faça a investigação, simples assim, mas que agora inclua-se também a questão do padre, como a Câmara Municipal de São Paulo já decidiu. Pois é, já são aí três denúncias, pelo menos aí que estão postas à mesa contra o padre Júlio Lancelotti, primeiro bem lembrou o Pioto, nós entrevistamos aqui a perita que atestou a veracidade de um vídeo que não é recente, é um vídeo que circulou em 2019 e 2020. Depois que nós demos espaço aí para essa perita, que inclusive entrevistamos no programa, houve mais uma denúncia de um jornalista que teria sido abusado aos 11 anos, ele era coroinha da paróquia onde o padre Júlio Lancelotti trabalhava, e agora a mais recente denúncia, um ex-usuário de drogas que disse que por dois anos também sofreu abusos em relação do padre Júlio Lancelotti. Essas investigações precisam ser apuradas com a devida seriedade. Vou até depois pedir para a nossa produção exibir novamente o link da nota, da reportagem que está no site da Revista Oeste para quem quiser acompanhar em detalhes, porque nós estamos acompanhando desde o final do ano passado esse caso em relação ao padre Júlio Lancelotti e também a instalação de uma possível CPI aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo. Ana. Estamos acompanhando com muita seriedade, fazendo o papel do bom jornalismo e agora temos que também fazer pressão nos políticos. Não foi o Alexandre de Moraes, que também é político, poderia dizer ministro do Supremo Tribunal Federal, mas é um ministro político? Ele não saiu em defesa do padre Júlio Lancelotti imediatamente, após a primeira denúncia, imediatamente, não demorou 24 horas, ele saiu em defesa do padre Júlio Lancelotti. O Alexandre de Moraes agora não tem nenhuma opinião, vai continuar em silêncio. O Boulos, por exemplo, que é candidato à Prefeitura de São Paulo. Sabemos muito bem das ligações do Boulos com o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti, que foi a uma manifestação pró-Ramás, não foi nem pró-Palestina, pró-Ramás, pró-terrorismo. O Boulos também vai ficar quieto? Agora, essa gente quieta, onde estão os cristãos que votam no Boulos? Os cristãos que defendem Alexandre de Moraes, que defendem o Hamás? Porque vocês vão continuar em silêncio em relação ao aborto, a nota do Ministério da Saúde, que só caiu por pressão popular. Vocês continuarão em silêncio sobre a descriminalização das drogas, empurrada aí, goela abaixo, uma legislação que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal, empurrada, goela abaixo, sem o menor questionamento da sociedade ou de seus representantes diretos no parlamento. E agora vocês continuarão em silêncio sobre esses possíveis casos de pedofilia dentro da Igreja Católica? Dentro da Igreja Católica, a Arquidiocese de São Paulo não vai emitir outra nota? A CNBB, os bispos que se meteram tanto em política nos últimos quatro anos, demonizaram armas, demonizaram uma série de coisas, esconderam o que a ideologia de gênero faz com nossas crianças e adolescentes, a lavagem cerebral em relação a isso, agora os senhores não têm absolutamente nada para falar? Se não têm nada para falar, pelo menos apoiem uma investigação, sigam apoiando uma investigação, sigam apoiando a CPI, sigam apoiando políticos e cobrando dos políticos para que essa CPI avance, cobrem do Ministério Público de São Paulo para que as investigações avancem. Hipocrisia, é isso que está acontecendo, Paula. Até os cristãos, que se dizem tão preocupados com a vida, com crianças, estão em silêncio diante disso. E não são só cristãos que votam na esquerda, não. Cristãos na ala da direita também, na ala acadêmica, na ala liberal, na ala permitida, continuam em silêncio. Vocês estão todos nus. As máscaras estão todas no chão. Eu vou continuar cobrando da CNBB, Paula. Uma entidade que não representa oficialmente o Vaticano no Brasil, mas se porta como tal e que agora permanece em silêncio diante de mais uma gravíssima denúncia de abuso sexual de um padre católico. E aí